Oi gente, então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia dos namorados, tá? Vai ser, esse ano vai ser diferente, porque esse ano a gente vai comer fora, tá? Não vou fazer nada em casa, vocês podem ver que eu tô na minha mãe, né? Né mãe? Meu marido foi cortar o cabelinho dele Aí, depois, o que eu consegui gravar lá, eu vou mostrar pra vocês E a gente vai estar nesse restaurante com um casal muito especial Vocês vão tá vendo aí, vocês devem saber quem é já também, né? Aí, vocês vão acompanhando aí, eu espero muito que vocês gostem, tá? Deixe seu comentário e deixe a nova hashtag GraziGiuRuma19k, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem Então, gente, nós viemos no rodízio de massa do dia dos namorados Olha que delícia É muito importante É muito importante Amém. 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 Quem te viu, quem te veio. Pra quem não gosta de macarrão. Terceiro pratinho. Amém. Nossas companhias do dia dos namorados. Olha. Companhias maravilhosas. Amém. Amém. Mais uma vez. O pratinho dela. A gente ainda está tendo seresta. Olha. Posso mostrar não que tem muita gente lá embaixo. Não sei. Nossa escola. Essa. 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 A gente. Noite da pizza e do cinema Um casal ali Um casal aqui Um filme ali Uma cachorra aqui Agora a gente vai comer Não, não foi por causa de você não Eu entrei com pedido de divórcio há muito, muito tempo Vamos assinar os papéis em alguns dias E ela morreu para mim por completo Qual o nome dela? Eu não estou vendo O primeiro nome? Vira lá de contrato Senão não dá para ver Eu estou separando Felizmente Eu peguei ela Me traindo Quanto cara é? Quer dizer, não peguei ela Vamos começar com você O que você faz na vida? Bom, Palmer Eu trabalho Com ovelhas As ovelhinhas do pastor local Jura que não? Não, não compram Elas compram Na internet Eles entram na internet No meu website Compre sua ovelhinha.com Pode deixar Continue se inscrever no canal Ative a notificação Para não perder nenhum vídeo Para a gente se deparar Com a família E não se esqueça de botar A hashtag no canal Para a gente botar Uma nova hashtag No canal agora Não se esqueça de botar a hashtag E espero que você goste Até mais um vídeo Tá bom? Tchau Feliz dia do normal Para vocês Então meninas Eu voltei aqui rapidinho Só para mim Falar para vocês De outra promoção Da Boticário Que eu sei que vocês gostam E sempre quando tem Vocês gostam Que eu falo aqui para vocês Tá? Recentemente Eu deixei aí Na descrição do vídeo O link Da promoção da Boticário Que eles fizeram De um creme de cabelo Uma mascarazinha Para cabelo Ainda está tendo Essa promoção Ainda do creme Tá? O link também Está na descrição Só que ontem Eles lançaram Outra promoção Eu já peguei aqui Tá? Vou mostrar para vocês A nova promoção É de um perfume A amostra de um perfume É o novo perfume Que é lançamento Quasar Brave Não sei se vai dar Para vocês verem Tá vendo? Esse é o novo perfume Esse é o lançamento E eles estão Eu como sou boba Peguei duas Uma no meu nome E uma no nome do Gil No caso ele foi Porque o dono do CPF Tem que ir E eu vou mostrar para vocês Vou deixar aí na descrição O link para vocês cadastrarem E pegar a de vocês Não é uma amostrinha pequena Daquelas mechurucas Que vocês fez assim Acabou Ó Ela é bem grandinha Aqui está dizendo que é 10ml Mas nem parece que é 10ml Está vendo? Olha ela no meu rosto Bem grandinha Está vendo? E muito cheirosa Tá gente? Então eu vou deixar o link aí Na descrição Para vocês É só cadastrar E escolher o dia Para vocês irem buscar Na loja da Boticário Mais perto de vocês Tá bom? Eu vim Eu trouxe aqui para vocês Porque eu sei que tem muitas Que gostam Quando eu falo Das promoções da Boticário Tá? E sempre que tiver mais Eu vou trazer também para vocês